Trata-se como V. Ex. acaba de apregoar o projeto de lei de autoria do deputado Paulo Freire, tendo como relator a eminente senadora Marta Suplicy, que escreve o nome do maestro Antônio Carlos Gomes no livro Os Heróis da Pátria. O relatório, na sua parte introdutória, demonstra a tramitação, que compõe-se tão somente por dois artigos do projeto, o primeiro concede a honraria e o segundo a vigência. Na justificação, o autor argumenta o prestígio de Carlos Gomes, conhecido de tantos no século XIX, de fato um nome excepcional no cenário musical internacional, e demonstra, de fato, o Parlamento, a seu juízo com essa distinção, a defesa da memória nacional que se constrói mediante reconhecimento do papel dos artistas. A matéria foi distribuída somente a essa comissão, de onde seguirá o plenário, já que aqui é não terminativa. A análise, senhora presidente, determina, no relatório que aqui estou na confundição de Adoc, que a proposição tem o intuito de prestar justa homenagem ao maestro brasileiro Antônio Carlos Gomes, que levou o mundo à cultura brasileira por meio de sua música. Autor de inúmeras óperas, o compositor viu sua obra mais expressiva, o Guarani, ser representada em uma das casas de ópera mais famosas da Europa, o Tiscala, de Milão. A partir de então, a obra foi representada também nas principais capitais europeias, garantindo ao maestro a reputação de ser um dos maiores compositores líricos de seu tempo. Como reconhecimento, sua obra foi condecorada em Lisboa pelo rei Carlos I. No Brasil, pouco antes, sua morte ocupou o cargo de diretor do Conservatório de Música de Belém. Conceder ao maestro Carlos Gomes o título de herói da pátria é uma forma de conhecer seu método artístico e promover a difusão da cultura nacional. Assim, é inegável o mérito da proposição. Ademais, não foram constatados vícios de constitucionalidade ou legalidade no projeto. A matéria insede-se no campo da competência legislativa concorrente da União. A iniciativa parlamentar é legítima por se tratar de matéria não reservada à iniciativa privativa da Presidente da República. A matéria não está reservada à espécie de lei complementar, motivo pelo qual o projeto de lei ordinário mostra o suficiente para disparar no tema. Com relação à legalidade, cumpre ressaltar que a proporção em análise se adequa a outros dispositivos da Lei nº 11.597, de 29 de novembro de 2007, que dispõe sob a inscrição de nomes no livro dos heróis da pátria. Por fim, propõe à relatora pequena alteração na redação do artigo 1º do projeto, optando por utilizar a forma imperativa no ditado de dispositivo. Sendo assim, vamos ao voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara 57 de 2016, com a seguinte redação, emenda de redação. Desse o artigo 1º do PLC 57 de 2016, a seguinte redação. Artigo 1º. Inscreva-se o nome do maestro Antônio Carlos Gomes no livro dos heróis da pátria, que se encontra no panteão da pátria e da liberdade Tancredo Neves, em Brasília. É o relatório, senhora Presidente. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores e senhoras senadores que aprovam o relatório, queiram permanecer como se encontra. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com a emenda nº 1 da Comissão de Educação. A matéria vai à plenária.